Irmãos e irmãs, estamos celebrando o quinto domingo do tempo comum, neste dia 5 de fevereiro. Estamos celebrando Jesus, que nos diz, sejam vocês cristãos, sal da terra, luz do mundo. Queremos ser de verdade o sal da terra, dando o sabor de Deus, do Senhor, a tudo que nós realizamos. O sabor do amor, da alegria, da justiça, da paz, da esperança, da misericórdia. Vamos todos nos empenhar para levar a esse mundo em soço o sabor de Deus e conservar, como faz também o sal, a fé. Mesmo diante das tribulações, das adversidades, das ideologias, dos problemas que estamos passando ou enfermidades. Vamos pedir ao Senhor que sejamos de verdade o sal da terra, para tantos que estão com uma vida sem sentido, sem sabor, sem alegria de viver, de lutar. Queremos ser também, no Senhor, luz do mundo. Queremos viver e iluminar com nossos bons exemplos, palavras, orações, com a nossa fé, a vida daqueles que estão nas trevas, na escuridão. Então, essa missão é muito importante, ser filhos, filhas da luz. E essa missão de ser sal, ser luz, nos vem desde o dia do nosso batismo. Quando recebemos também, pelos sinais da celebração do sacramento batismal, essa missão, ser sal, ser luz. E o sal e a luz é Jesus, para nós, né? O Pai nos enviou o verdadeiro sal, a verdadeira luz, aquele que dá sabor e que ilumina toda a nossa história, toda a nossa vida. Quero desejar a todos vocês uma missão batismal cristã abençoada. Que você também se sinta muito amado pelo Senhor. E seja mesmo este sal da terra, luz do mundo, para todos que precisarem, em todas as dimensões da tua vida cristã, irmão e irmã. Celebrarei, nesse domingo, dia do Senhor, na paróquia Nossa Senhora do Paraíso, as missas das sete da manhã e também às dezenove horas. A missa por cura e libertação às dezenove horas, esperando por você, orando pelo tema de cura interior, orando pela cura da depressão e do estresse. Vamos fazer muito esta oração para aqueles, principalmente, que precisarem, que estão passando por crises de depressão, de estresse na vida do dia a dia. Uma vida que não é fácil, né? Com tantas dificuldades, uma rotina estressante, tantos problemas, tantas perdas que passamos, decepções. Então, precisamos pedir aos filhos...